Lucas Carenhato, com a palavra. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado dessa casa, Alceu Barbosa Velho, e lembro que o lema do Alceu era Caxias da Fé e do Trabalho. Agora seria, os dias atuais, esse lema seria Caxias da Falta de Fé e Trabalho da Gestão e dos Buracos, trazendo para a atualidade. É isso que nós temos. Eu não sei, eu ouço alguns colegas aqui falarem, eu concordo, vereador Filipe, eu geralmente concordo muito, o senhor é o nosso segundo vice-decano da casa e tem muita experiência e fala quando tem propriedade, certeza, não fala muito, mas, gente, eu não sei, primeiro que eu acho, presidente Bressan, essa casa, na função fiscalizadora que tem, eu ou já ouvi a liderança do governo dizer que o governo tem quatro anos, agora deve ser o que, três anos e sete, mas não acabou ainda, acaba só em dezembro. Os CCs, os secretários, eles estão no governo para fazer campanha para vereador? Assim, declaradamente? Usando a máquina declaradamente? Escancaradamente? E essa casa vai continuar num silêncio absoluto? Ou nós vamos ter que recorrer ao Ministério Público para pedido de lâmpada, que quando o vereador da base, CC da base, pede, faz, e na mesma rua tem indicação dos moradores, vamos parar com essa palhaçada? Nós temos que mudar, não é indicação de vereador, é indicação de morador. Mas daí é cinco, seis vereador, só que tem indicação atendida nessa casa? Nós vamos continuar assim, quietinho? Porque é isso que acontece? Se naturalizou em Caxias. Quem é amigo do rei? Banquete. Quem não é amigo do rei? Nem farelo. É isso. E vou falar agora para ver como a situação é. Bom pastor. Região esplanada. Outra esquecida. Fui lá visitar o meu amigo Claucir. Aqui é a Avenida Nossa Senhora de Caravajo. Vocês têm ideia de que é o seguinte, ó. Aqui é o final da linha do ônibus. Sabe qual é a alternativa? Tirar o ônibus. Vamos mudar o roteiro do ônibus. Daí vocês vão me dizer o seguinte. Não, mas choveu, calamidade, etc, etc. Não, mas isso aqui é de abril. É de março. É de muito tempo. Tá, daí o que eu vou falar? Vai fechar os buracos aí? Recapeamento? Ou é porque o Claucir é do PT e daí não faz nessa? Ou vou ter que pedir para o Claucir mudar de partido? Falar com o deputado, o premier aí, que resolve tudo do governo. Não resolve muito bem as coisas do governo, né? Só se atrapalha nas articulações políticas. Mas se fosse amigo do deputado, assessor do deputado esse, que não resolveu o muro de imigrante, estava feito. Até eu vou dar o conselho. Mas para amigo a gente dá conselho bom, né? Não dá conselho furado. Mas está aí. Lá no Bom Pastor. Outra coisa. Outra coisa. Aqui é um buraco no início aí da avenida Nossa Senhora de Caravajo, com a Império Serrano. Ótimo. É o nome de uma escola de samba. Agora me lembrei isso aí mesmo, vereador. Esse cavalete vai dizer, ah, não é a chuva. Início de abril. Vai abrir uma cratera. Passa ali. É, só falta cair, né? E daí? O que nós vamos dizer para os moradores do Bom Pastor? Que a cidade está linda. Luz, cor e flor. Alguém falou aí. Não é a vice? Tem vice-prefeita. Coordenadora do Luz, cor e flor. Faça um Luz, cor e flor lá no Bom Pastor. CC. Não tem um monte... Qual é o cargo horário de CC? Me diga uma coisa. Qual é a cargo horário de CC? É tempo... A disposição do Poder Público. Faça... Prefeito Adiló, convoque a sua vice-coordenadora do Luz, cor e flor para fazer lá no Bom Pastor. Quer mais? Passa aí, Thales. Ah, outra coisa. Outra coisa. Lá na divisa do Bom Pastor com Santa Marta, tem uma rua... Espera um pouquinho. Terceirizar o Wi-Fi também é ruim. Lá de Santarém, a rua. Um buraco na casa de um morador responsável da Secretaria de Obras. Disse que ia lá e não foi. Vai cair a casa dentro do buraco. É uma tubulação enorme. Tá, e daí o que nós vamos dizer? Ah, não tem servidor. Mas nós não temos estado de calamidade. O estado de calamidade serve para alguma coisa ou para nada? Porque se serve para alguma coisa, vamos contratar trabalhador, porque daí eu não sei o que dizer. Eu preciso de uma resposta para a comunidade lá do Bom Pastor. Tristes tempos da cidade em que a gestão parou, os CC não pararam porque estão preocupados com a campanha. Tem vários. Dá para fazer uma lista. que correm pela cidade. Gasolina, obra, lâmpada, cano. As pessoas me dizem, Lucas, eu nem peço mais para ti. Eu peço para o A, para o B e para o C. E se precisa, eu vou começar a dizer nessa tribuna, vou mostrar as fotos. Por fim, que essa casa fiscalize. Porque está virando palhaçada. E na democracia, as pessoas, os vereadores, a população devem ser tratadas com igualdade, com respeito. Muito obrigado, presidente. Obrigado.